Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Olhando para esta PPL, a primeira associação que faço é, imagine o seguinte, o PS tem pedido, nomeadamente em relação às ordens profissionais, que cada vez sejam necessários menos requisitos, que seja uma transferência direta não respeitando as ordens. A exigência agora colocada com a transposição desta diretiva para os inspectores de veículos automóveis é completamente surreal em relação às exigências que fazem, por exemplo, para a admissão em certas ordens profissionais. Mas vamos por partes. Esta lei não é alterada há 20 anos, está inclusive na exposição de motivos apresentada pelo Governo. No entanto, como bons alunos da União Europeia, basta ir ao site da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária e percebemos que a determinada altura tem lá um íconezinho que diz assim, as pessoas erram. E bastava olhar para os resultados das eleições e perceber como erram. E percebíamos claramente que as pessoas erram. Mas falando da segurança rodoviária, olhamos para o site e diz que isto está integrado num princípio de visão zero. Zero mortos nas estradas. E quando olhamos para o zero mortos nas estradas, nós podíamos ir mais longe porque esta legislação poderia ser aplicada a países desenvolvidos. Porque em Portugal, segundo o ACP, a idade média dos veículos em 1995 era 6.1 anos. Em 2007, 2.2. Em 2017, 12.6. E caso os senhores ainda não tenham percebido, isto deve-se ao facto de termos um imposto automóvel altíssimo e dos portugueses não conseguem renovar a sua frota automóvel. E portanto nós vemos os calhambéques e os chassos a caminhar pela estrada que obrigatoriamente têm que ir ao centro de inspeção periódica constantemente para fazer as revisões. A primeira preocupação para a sinistralidade e para a qualidade dos carros ou dos automóveis, como quiserem chamar, era precisamente a renovação da frota automóvel. Mas isso o Governo não trata, porque continuamos com o imposto de automóvel dos mais altos na Europa, mas continuamos a ver a responsabilidade do Estado naquilo que é a sinistralidade zero. E quando olhamos para a sinistralidade zero, olhamos para os relatórios que dizem que o maior número de acidentes nas estradas aumentou nas estradas nacionais, nomeadamente na Nacional 2, na Nacional 109, na Nacional 125. Muito em consequência da falta de investimento nas estradas secundárias, porque os senhores depois mesmo assim aumentam as portagens e obrigam a população a ir pelas vias secundárias, que não têm obras, que não têm iluminação, por falta de investimento deste Governo. Portanto, quando começamos a pensar em sinistralidade zero, aquilo que é a política do Partido Socialista é, como bom aluno, transpor as normas da Diretiva Europeia e garantir que vai penalizar uma vez mais, e garantir que está a cercar a formação dos privados e a garantir que os privados estão cada vez mais honorados. Não garantindo que aqueles que são as vítimas do vosso sistema, que são os portugueses, poderiam ser aligeirados em toda esta situação. O que estávamos de ver, concretamente, em relação a medidas para sinistralidade zero, ao invés de colocarem, como diz o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, este parque jurássico de radares espalhado por todo o lado, era garantirem que os carros tinham qualidade e para isso são precisas políticas de incentivo à renovação de frota, que os senhores não fazem. Portanto, os portugueses continuam a pagar impostos, os senhores continuam a penalizar todos aqueles que hoje em dia querem fazer a circulação, porque hoje em dia ter um carro novo em Portugal é um luxo, porque as portagens continuam a ser caríssimas, o ISP continua a ser altíssimo para circular com o carro, o imposto automóvel, em comparação com a restante Europa, é dos mais altos da Europa, em comparação com os salários que os portugueses recebem é completamente ridículo, portanto, preocupem-se sim, é importante ter a fiscalização e a inspeção dos carros feita com qualidade e com garantia de segurança para todos, mas para isso é que é importante também que as estradas, as formas de mobilidade e os automóveis da frota em Portugal tenham o mínimo de dignidade, e isso os senhores continuam a impedir os portugueses de ter qualidade de vida. Obrigado.